Veja, satisfação rapaziada, MCWHRP na voz, na fonte do funk, Murilo Azevedo, música nova, prega, saudade, mais ou menos é assim ó Hoje já faz tempo que eu tô aqui trancado, hoje já faz tempo que não fumo baseado Dá mó saudade da coroa que não vem, dá mó saudade da minha minha e da neném Maior veneno não é tá aqui trancado, é de saber que não temos aliado Oi, se tu banca tá na banca quer encostar, mais uma carta ninguém lembrou de mandar Oi, se tu banca tá na banca quer encostar, mais uma carta ninguém lembrou de mandar Ó minha velha me dizia lá atrás, melhor amigo seu, é sua mãe seu pai Ó minha velha me dizia lá atrás, melhor amigo seu, é sua mãe seu pai Amigos falsos nessa vida Nós tendimos ontem Tamo junto, família, aguarde Boa na vez Caneirom, família, Meeting Ford Fahrrad shouldn'tzo Healing Boa tá na Zé Godud Moe, Na Zé Godud Boa na Zé Godud Na Zé Godud Boa na Zé Godud